Boa tarde, sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências hoje. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito das nossas avaliações. Primeiro, eu quero agradecer, né? Agradecer o desempenho, agradecer a preocupação em realizar as atividades de forma correta, de forma coerente. Foi nítido a preocupação na leitura, o que é muito importante, né? A gente sabe que a gente não consegue interpretar nada sem antes ler-nos. Os resultados foram bastante positivos nessas avaliações. E isso nos traz um alívio muito grande, né? Em saber que tudo que nós estamos tentando transmitir para vocês em questão de conhecimento está sendo válido, né? Está chegando de uma forma positiva até vocês. Então, o sentimento é realmente de gratidão. A gente espera que vocês consigam sentir tudo que nós tentamos transmitir com essas aulas remotas, né? Todo o carinho, toda a dedicação que nós estamos tendo em preparar essas aulas para vocês. Eu sei que as coisas não estão sendo fáceis, né? Não era assim que a gente queria chegar ao final do ano, né? Ninguém queria chegar dessa forma ao final do ano. Esse novo método de ensino é novo para vocês e é novo para a gente também. E a gente sabe que não é a mesma coisa de estarmos na sala de aula, de termos contato com os alunos, com a escola, com os professores, mas é o que nós temos. E a gente deve, primeiramente, agradecer por nós termos a chance de trabalharmos dessa forma. A gente sabe que muita gente está sem aula, né? Nós temos a oportunidade de estarmos chegando até vocês dessa forma. Então, a gente espera que vocês realmente dêem o devido valor, né? Que é tudo isso. A nossa segunda unidade foi finalizada. Estamos entrando na terceira unidade. Esse assunto já é o primeiro assunto da terceira unidade, que é sobre saúde. Nós iniciamos nas nossas últimas aulas e estamos finalizando hoje, mais na frente, né? Então, gente, o que eu peço, o que eu quero pedir é que vocês se atentem mais na terceira unidade, né? E entendam uma coisa. Eu enviei a atividade, vocês responderam, mas se eu não receber foto, eu não vou saber se vocês responderam. Então, pra mim, vai ser como se vocês não tivessem respondido. Então, envia foto da atividade, tira dúvida, questiona. A gente está aqui pra isso. Nós estamos à disposição de vocês justamente pra isso. Pra que vocês tirem as dúvidas de vocês, né? A gente está, a nossa disponibilidade é justamente essa, pra que vocês tirem as dúvidas, que vocês perguntem, que vocês questionem, né? Ninguém nasce sabendo. Então, a gente consegue aprender dessa forma. Então, que vocês, que nós tomem uma responsabilidade maior nessa terceira unidade. Que seja melhor que a segunda, né? Não que a segunda tenha sido ruim, mas que a gente sabe que somos seres humanos e a nossa tendência sempre está evoluindo. Então, é isso. Obrigada por essa aceitação. Desculpa por falhas que possam vir a acontecer, acontecer ou possa vir a acontecer. Nós somos seres humanos, é natural do ser humano falhar. E é isso. Gratidão por tudo. E vamos aí na nossa terceira unidade com muita força de vontade, muita garra, pra que a gente finalize esse ano com a maior carga positiva possível. Beijos. Vamos lá, sétimo ano. Nas últimas aulas, nós fizemos aí uma... Uma resumida aí nos assuntos que foram trabalhados nas avaliações, né? E hoje nós vamos fazer a correção da nossa última atividade sobre o assunto saúde. Lembrando que o assunto sobre saúde já é da terceira unidade, tá certo? Então, vamos iniciar. A pergunta de número um tem. Soros e vacinas fazem parte do arsenal usado no combate. as doenças infecciosas, imunidade adquirida, né? Compare, respectivamente, a ação do soro e da vacina, segundo esses tópicos. Muita gente teve dificuldade nessa questão. Então, ó, soro. Soro com relação à natureza da imunização, né? Soro, imunidade adquirida, passiva, quanto e corpos produzidos em outro organismo. A ação imediata do soro, a ação é imediata do soro ou não? A ação é imediata, né? A duração da imunização do soro, a duração é temporária. E o emprego curativo, o emprego é curativo ou preventivo do soro? Então, o emprego é curativo, né? O soro, ele é pra curar, não pra prevenção. Na vacina, né? A natureza da imunização da vacina. Então, imunidade adquirida, ativa, com antígenos de culturas microbianas mortas ou tóxicas, atenuadas. A ação é imediata ou não da vacina? A ação é posterior. Então, ela não é imediata. A duração da imunização da vacina, a duração é duradoura ou longa, né? E o emprego é curativo ou preventivo da vacina? No caso da vacina, o emprego é preventivo, certo? Pergunta de número 2. As pessoas imunológicas, perdão, as respostas imunológicas constituem mecanismos de defesas vitais para o organismo. A esse respeito, né? Vamos lá. Letra A. Explique a diferença entre a resposta ativa e a passiva. A resposta imunológica ativa, gente, ela resulta da reação desenvolvida pelo próprio indivíduo quando estimulada pela presença de antígenos, enquanto a passiva, ela ocorre quando o indivíduo recebe anticorpos produzidos por outro organismo. A resposta imunológica ativa comumente é mais duradoura do que a passiva, né? A letra B. Apresente um exemplo de imunização ativa artificial e um de imunização passiva. Aqui nós temos um exemplo, isso não quer dizer que vocês obrigatoriamente tenham feito igual, mas que seja pelo menos, tenha pelo menos a mesma ideia, né? Poderá ser apresentada uma dessas opções para cada exemplo solicitado, né? Imunização ativa artificial. A vacinação preventiva, citando exemplos como a vacina antitetânica, a vacina da tripse viral, a vacina da BCG e a vacina Sabin, entre outras. A imunização passiva natural, né? Anticorpos adquiridos via aleitamento neonatal ou anticorpos adquiridos por via placentária, né? Porque ela é enviada da placenta. Então é isso. A atividade muito boa de responder. Agora nós vamos dar continuidade ao assunto sobre saúde. Vamos finalizar ele hoje, né? E vamos falar sobre o sistema linfático, né? O sistema linfático e a imunidade. Participante ativo da imunidade adquirida, o sistema linfático, ele realiza um trabalho em equipe junto ao sistema circulatório, né? O sistema linfático, ele consiste numa rede de vasos pequenos, uma rede de vasos de pequeno calibre, né? Que é constituído pelos glândios linfáticos ou linfonodos, o baço e a linfa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses glândios linfáticos ou linfonodos, sobre o baço e a linfa também. No caso dos glândios linfáticos, né? Gente, os glândios linfáticos, eles consistem em áreas dilatadas dos vasos linfáticos, que são denominados linfonodos, aqueles linfonodoszinhos, né? Estes podem ser encontrados em maior concentração no abdômen, no peito, no pescoço, como está mostrando aí no desenho, nas axilas, nos joelhos, nos cotovelos e na virilha. A função desses glândios é produzir os leucócitos ou glóbulos brancos. São elementos do tecido sanguíneo que são responsáveis pelo combate, por exemplo, o combate de vírus e bactérias nocivas que invadem o nosso corpo. Assim, quando ocorre qualquer infecção, os glândios próximos aos órgãos infectados tornam-se inchados, passando a receber o nome de íngua. Sabe quando você está com a garganta inflamada que você senta aquele carocinho no pescoço que normalmente os pais chamam de íngua, está com a íngua. Então, gente, aí é como se fosse um mecanismo, é como se fosse não, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? E esses glândios, eles têm essa função de produzir esses leucócitos, esses glóbulos brancos, que são glóbulos de defesa do nosso corpo, né? E eles combatem aí tanto os vírus quanto as bactérias que são nocivas e que estão aí invadindo o nosso corpo. Então, glândios linfáticos nada mais é que aquela íngua que nós sentimos inflamado quando inflama alguma parte do nosso corpo. Pronto? O baço, né? O baço, ele tem uma estrutura semelhante à dos glândios linfáticos. A diferença é que os glândios... Eita, gente, que trava a língua. Os glândios estão distribuídos ao longo dos vasos. Já o baço, ele consiste numa concentração macia de glândios em contato direto com a circulação sanguínea. Então, ele está diretamente aí na circulação sanguínea. E o baço, ele possui as seguintes características. Ele é localizado do lado esquerdo da parte superior do abdômen, logo atrás do estômago, como a gente vê aí na imagem. Ele possui uma coarrocheada, tem a forma aí ovoide, né? Ele tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 5 centímetros de espessura. E ele exerce várias funções no nosso organismo. Dentre elas, se destacam algumas, que é filtrar todo o sangue do organismo. Então, ele filtra todo o sangue. Ele remove do sangue, remover do sangue circulante os glóbulos vermelhos já envelhecidos, né? Elimina a circulação de todas as partículas estranhas, como as bactérias que têm na função fagocitária, né? Intervir no metabolismo dos pigmentos sanguíneos por meio da formação da bilirubina, né? Que é o pigmento da bilirubina, regular a hematopoiese, que é a formação de hemassas, fabricar hemácias, linfócitos e monócitos dos fetos, formar hemácias e glóbulos brancos nos adultos. Então, uma das principais funções do baço são essas aí. No caso da linfa, né? A linfa, ela é um fluido esbranquiçado de composição semelhante à sanguínea. Porém, diferentemente da sanguínea, ela não possui hemácias, né? E é formada por plasma, leucócitos e gorduras. Ela é responsável pelas seguintes funções. Promover a contínua drenagem dos metabólitos, catabólitos e água dos espaços interticiais, que são intercelulares. Reintegrar as proteínas ao sangue, né? Conduzir ao sangue os elementos que atravessam a mucosa intestinal do processo de digestão, como, por exemplo, a glicose. Defender os organismos das agressões de bactérias e agentes tóxicos, conduzindo-os para os linfonodos, onde serão destruídos. Ao concluir todo esse trajeto pelo corpo, circulando sempre no sentido da periferia, para o coração, através dos vasos linfáticos, a linfa é finalmente lançada na veia cava, onde se mistura o sangue venoso. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Nós finalizamos aqui a nossa linha de ciências, finalizamos o nosso assunto. Peço que dê atenção à correção. Vê onde foi que vocês erraram, por que erraram. Atenção na explicação. Uma atividade, ela está aí no livro de ciências, na página 101. E, claro, no finalzinho de todo o capítulo, nós realizamos aí o nosso fichamento, né? E esse fichamento será discutido na próxima aula pelo Google Meet, tá certo? Na semana que vem. Então, que nós tenhamos aí um finalzinho de semana abençoado. Boa aula, bons estudos. Beijinho. Qualquer dúvida, é só chamar. Tá certo? Tchau, tchau.